Bora ver o prefeito, prefeito não, papai O cara do momento, prefeito de verdade Faz tudo que ele pode pelo povo da cidade Ele tá trabalhando como ninguém trabalhou Ele é o melhor prefeito do interior O cara do momento, prefeito de verdade Faz tudo que ele pode pelo povo da cidade Ele tá trabalhando como ninguém trabalhou Respeita o melhor prefeito do interior E já tá na boca do povo, meu prefeito é novo demais Prefeito não, papai O homem é diferenciado, diferente dos iguais Prefeito não, papai E já tá na boca do povo, meu prefeito é novo demais Prefeito não, papai O homem é diferenciado, diferente dos iguais Prefeito não, papai Chama que o meu prefeito chegou Prefeito não, papai O cara do momento, prefeito de verdade Faz tudo que ele pode pelo povo da cidade Ele tá trabalhando como ninguém trabalhou Ele é o melhor prefeito do interior O cara do momento, prefeito de verdade Faz tudo que ele pode pelo povo da cidade Ele tá trabalhando como ninguém trabalhou Respeita o melhor prefeito do interior E já tá na boca do povo, meu prefeito é bom demais Prefeito não, papai O homem é diferenciado, diferente dos iguais Prefeito não, papai E já tá na boca do povo, meu prefeito é bom demais Prefeito não, papai O homem é diferenciado, diferente dos iguais Prefeito não, papai Sabe luz do forró e do baldoque, viu? Aí não é só um prefeito não Aí é o pai, viu? O cara do momento, prefeito de verdade Faz tudo que ele pode pelo povo da cidade Ele tá trabalhando como ninguém trabalhou Respeita o melhor prefeito do interior E já tá na boca do povo, meu prefeito é bom demais Prefeito não, papai O homem é diferenciado, diferente dos iguais Prefeito não, papai E já tá na boca do povo, meu prefeito é bom demais Prefeito não, papai O homem é diferenciado, diferente dos iguais Prefeito não, papai Sabe luz do forró e do baldoque, viu? Ei! Aí não é só um prefeito não Aí é um pai, viu? Prefeito não, papai Papai Tchau! 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 Tchau.